Então, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Tipo... Eu tava refletindo aqui uma coisa e meio que... Como que eu posso dizer? Eu meio que me arrependi de ser mãe, sabe? Porque assim, eu achei que ser mãe era de uma forma, eu idealizei, achei que ia ser legal, bacana, achei que eu ia ser feliz, achei que ia me completar, e pelo contrário, tô me sentindo muito sobrecarregada, não gostei da função de ser mãe, a maternidade não combina comigo, e o pior, eu olho pros meus filhos e eu não sinto amor nenhum, eu não sinto nada. Entendeu? Olha o que você tá falando, cara. Eu tô falando a verdade pra você, eu não sinto nada pelo Bento, eu não sinto nada pela Esther, tô grávida, tô muito arrependida, mesma coisa do que nada. Você tá falando besteira. E assim, eu vou ter as crianças, claro, mas assim, eu não quero seguir, entendeu? Tipo, não quero mais ser mãe. Então, eu chamei você pra conversar, por quê? Eu tava hoje com você te distraindo, por quê? Eu acho que eu vou deixar as crianças com você, vou entregar a guarda das crianças pra você, dos quatro, né? E assim, eu não quero mais ter contato, eu quero ir embora, eu quero começar uma vida nova. Mas você tá doente? O que que eu boto com a cabeça pra você falar essas coisas? Não, eu não tô doente, eu só, tipo assim, porque quando eu fiquei grávida, antes de ficar grávida, no caso, eu vejo as pessoas muito, é, romantizando a maternidade, e a maternidade não é o que as pessoas falam. Por exemplo, os homens, principalmente, falam uma coisa, mas não é nada do que falam. Mas você tem dois filhos, agora vai ter de novo, e você tá falando na minha cara, que você não... É porque, tipo assim, eu fiquei grávida de novo, e eu achei que era coisa da minha cabeça, mas não é. Eu, literalmente, não quero ser mãe, eu não vejo graça nenhuma, não tô satisfeita, eu quero a minha vida de volta, o meu corpo ficou péssimo, eu perdi muito, você não perdeu nada, eu que perdi tudo. Eu perdi minha liberdade, perdi minha privacidade, perdi a minha beleza, perdi o corpo que eu tinha... Você tá me deixando triste. Eu perdi tudo, pra você é fácil, porque você não perdeu nada. Você não perdeu nada não, cara, você é bonita, olha aí, cara. Eu perdi tudo, então você nunca vai sentir o que eu tô sentindo, pra você é fácil, porque você não tá na minha pele, pra você é tranquilo. Mas eu sempre tô aqui contigo te ajudando, eu sei que eu não tô sentindo o que você tá sentindo, mas eu tô sendo o seu suporte, cara. Eu decidi que eu não quero mais isso pra minha vida. E como é que eu fico? Como é que as crianças ficam? Você vai fazer o que eu tava fazendo até agora, você vai cuidar deles. E se você sentir que você também não quer cuidar deles, coloque eles num orfanato. Ou dá pra algum amigo... Não, você tá viajando. Dá pra sua mãe cuidar, talvez ela quer. Pergunta se ela quer aos netos dela, entrega pra ela. Eu acredito que você tá falando isso pra mim. Calma. Então, eu tô um pouco nervosa, mas assim, você não... Eu já sabia que você não ia apoiar a minha decisão, eu já sabia. Porque como eu falei, quem tá passando essa situação sou eu. Não é você. Quem perdeu tudo... Tá, tudo bem. Você tá assim, mas... E... Não é só você. É egoísmo, cara. Cara, pensa comigo. Eu não vou fazer nada de mal com as crianças. Eu vou deixar elas com pessoas que gostam dela e que queiram, entendeu? Eu tô tentando... Eu só não quero. Cara, você vai ter um filho e você tá gerando um filho de novo. Eu tô gerando... Eu tô gerando duas crianças que eu não quero. Já começa por aí. Eu não quero. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Exatamente, mas eu já tô gerando, já vou ter as crianças e o mínimo que você vai fazer é só você tirá-las da minha vista e cuidar delas. Ou se você não quiser, você... Bota na adoção. Faz a papelada e bota na adoção. Você quer doar as crianças, cara, que você mesmo teve? Pode doar as quatro ou bota um em cada família ou dar dois pra cada? Não sei. E como é que eu fico? Todo mundo fica. Você pode... Você tá acabando com a minha vida. E a minha que acabou? Quem é que vai consertar? Eu tô aqui, mano. Ah, você tá aqui. Como que você vai consertar? Olha, quando a gente tá doente, a cicatriz... Ah, 100%. Você não vai poder romantizar e falar que vai ficar 100% boa. Não, não tem essa de ficar 100% boa. Tipo, você tá... Lógico que não. Mas tudo que você precisar, eu vou estar aqui pra te ajudar, seu suporte. Mas você virar na minha cara e falar que não quer mais os filhos, que quer viajar pra longe. Era melhor fazer o quê? Viver o mundo faz de conta? Não, não é assim que acontece. Porque você tá pensando em você e nas crianças, mas como eu fico? Ninguém tá pensando, né? Não, eu tô pensando, velho. Mas tipo, você quer que eu faça o quê? Se eu pudesse, eu dava a minha vida pra salvar todo mundo, mas não dá, pô. Tipo, eu tenho que sacrificar a minha vida pra deixar vocês cinco felizes? É justo? É justo fazer isso comigo? Eu não acho justo, não. Não é justo, mas e como é que eu fico? Todo mundo fica? E como é que você fica? Não, porque tipo assim, vai ficar todo mundo ferrado. Vai ficar todo mundo igual por igual. Agora... Você acha certo fazer isso? Não, agora, por que que eu que sou mulher, só porque eu sou mulher, sou mãe, eu tenho que carregar o peso tudo pra mim, nas minhas costas? Você não carrega, as crianças não carregam, eu tenho que carregar o fardo de vocês cinco nas minhas costas. o que que você vai fazer? Então, eu tô te dando a responsabilidade, você vai se virar agora. Cara, eu tô passando mal, de verdade. Tá passando mal? Olha a brincadeira sem graça, hein? Eu tô falando sério. De verdade, eu fico até triste, mano, com essa situação, sabia? Você vira na minha cara e fala que não quer mais as crianças, quer se mudar. Não, não é que eu não quero as crianças, agora eu vou começar a viver. Não, pode falar, você fala que não quer mais nada, mano. Eu larguei de tudo pra viver uma vida contigo também, pode você falar comigo que não quer mais viver mais nada? Não, não compara a nossa vida, a nossa situação que é bem diferente a carga, você tá com uma carga bem leve. Eu posso tocar a carga leve, eu já te abandonei? Eu nem vou tocar no assunto da traição, vou focar só nas crianças, por favor. Eu tô focando, porque tipo, eu tomo conta. Foca só nas crianças, porque tipo, se ficar focando em outras coisas, a gente vai acabar, vai ficar, o clima vai ficar mais pesado ainda. Você quer que eu vou embora, deixe tudo aí? Não. Você ia gostar, você ia gostar se eu fosse embora, deixar sozinha? Não ia ter motivo, porque a carga não tá em você. Mas você ia gostar, pô? Não, não ia gostar, porque a carga não tá com você. Só porque a carga não tá contigo, você tem que ir embora e largar tudo? Sim, porque eu tô carregando o peso de nós, de vocês cinco nas minhas costas, vocês não tão carregando nada. Quem não tá feliz sou eu, quem não tá se sentindo bem sou eu, quem tá carregando o peso da maternidade sou eu. que você não tá bem, mas tipo, você acha que todos os dias eu tô bem? Não, tipo, a sua dor não é menor que a minha. Eu sei. Nem a minha, e nem a, tipo assim, você não pode colocar a sua dor e falar, pô, eu sou inferior, não é assim, cara. Mas, eu vou fazer o quê? Eu tenho que resolver minha vida, né? Você tá, você tá disposta a fazer isso mesmo? É, eu tô disposta a resolver minha vida. Mas, tudo tem uma, tem uma oportunidade de fazer de novo. a vida é cheia de oportunidades, cheia de sonhos, e não é porque deu certo que viveu desse jeito, pô. Cara, tem muitas mães que conseguem carregar o fardo sozinha, mas eu não consigo e eu não quero. Mesmo se eu conseguisse, eu não iria carregar porque eu acho injusto. A minha vida tem que mudar o meu corpo, o meu tempo, e tipo, você tá de boa, você não mudou nada, você tá a mesma coisa do que eu te conheci. Quem ficou com a carga toda fui eu, entendeu? Não, você pode ter ficado com a carga toda, mas eu já te abandonei. E que a gente, quando você tava grávida lá, quem foi em todos os pré-natal? Quando você tava grávida, eu fiz o meu papel de pai. Não foi meu papel, é a minha obrigação, cara. A questão foi que, tipo assim, você tá tentando comparar o seu fardo com o meu, sendo que nem tem como comparar isso. É impossível. E por que você tomou essa decisão? Você quer que eu dou um jeito nisso agora? Qual é o jeito? Fala uma solução que você tem. de você ficar aqui e a gente tentar, mano. Tentar o quê? A vida é feita de tentar, mano. O que que vai mudar? Não muda muito, mas pelo menos se um tomar um e querer tentar, tem que dar o primeiro passo, mano. Tem que ter uma solução. cadê a solução? Não tem solução às vezes, a gente tem que dar o primeiro passo. Na nossa vida, se você não der o primeiro passo, nada vai pra frente, cara. Eu tô dando o passo agora pra mudar a minha vida. Você vai mudar a sua e acabando com cinco, com quatro vidas. Quatro não, cinco vidas. Mas pelo menos vai ter acabado de igual pra igual, não vai ser só eu que vou tá carregando o peso, entendeu? E você acaba com cinco vidas e você fica bem. Em vez de, tipo, tentar, tentar não, as coisas aí vai indo bem, cara, nem, tipo, não tá bem hoje? Tudo bem. Não tá bem amanhã? Tudo bem. Mas se você acreditar que um dia vai melhorar e você fazer por hoje, vai dar certo. Cara, acho que você não entendeu o que dizer. Eu não acredito, você tá me deixando triste, sabia? Não, não fica triste não, pô, é verdade. eu não sei, de verdade, mano. Você já tomou decisão, né? Já, já tomei decisão. Vou deixar as crianças com você, eu não quero mais saber de filho, vou seguir a minha vida, vida nova, coisa nova. Então, tudo bem, então. Vou escrever uma nova história e se vira com criança pra lá, quero saber, não. Então, tudo bem, então. Tudo bem o quê? você vai pra onde? Volta aqui. Volta aqui. Meu Deus, eu não posso pular o muro. Quem tá aqui na minha casa?